Ei, é o Trapalhão! Esta é uma viagem de humor e música. O astro principal é o Trapalhão, líder desta turma gozadíssima. E também estrelando este show, o Pachderm de Mil Faces, Elefantástico. Juntamente com três fantasmas engraçados numa série de aventuras assustadoras. São eles, os incríveis Treme Treme, agitado e redondo. Vamos vê-los juntos neste show sensacional. Ei, é o Trapalhão! Numa distribuição via com Elefantástico em Perdedor Latino. Versão Brasileira, Herbert Richard. Eu devia estar prendendo o malfeitor ao invés de estar jogando pingol. É, mas pingol é uma boa quando a mente da gente está à toa. Pingol é divertido porque é o esporte preferido. Aqui é o controle central, chamando Elefantástico. Ei, Elefantástico, eu só posso buscar... Nosso agente número um na América Central, Steve Cansado, é prisioneiro de um homem generalíssimo gringo da justiça. O feroz ditador de Costa Mucho Dinero. Sua missão, resgatar o Steve Cansado. Esta máquina se autodestruirá imediatamente. Alô, é o generalíssimo gringola. O maior ditador de todos os tempos. Ok? Um Elefantástico vem pra cá? Sabe que eu detesto notícias ruins. Eu vou informar o pessoal da guarda. Guarda, venha rápido! Que senhor, meu caro ditador? Fique atento ao agente Elefantástico. Deixa comigo, por mim ele não vai passar. Ótimo, o Elefantástico é um dos mestres do disfarce mais esperto deste país. Neste país, o senhor quer dizer que é todo mundo, né? Aham, mas não muito brilhante na escolha dos companheiros. Muito bem, Tachana. Estragou o meu disfarce. Sinto muito, Elefantástico, mas ninguém vai diminuir os seus mestres, né? Jogue o agente Elefantástico pra fora do ouro. Ah, moxa, é melhor a gente tentar um disfarce mais legal, né? Ah, provavelmente vai doer menos, né? Preciso saber onde ele mantém Steve cansado. Sabe, o velho gringola tem muitas galinhas. Talvez você possa se ensinar pelo galinheiro. Ah, como galinha, eu poderia ficar por aí e ficar sabendo de tudo. É o que eu vou fazer. Então, o que é bem de galinha? É, então uma galinha um pouco mexida, mas tá bom, tá bom. Ah, que figura esplêndida. Pareço um artista de Hollywood. Eu vou chegar lá em cima, serei o maior. Não dá, aquelas bicolinhas começam a dar resultado. Pegue essa galinha gorda com o bico longo. Sim, generalíssimo. Eu vou querer bem cozido e com muita farofa. Sim, generalíssimo. E seja rápido, estou com fome. Estou quase cesando de raiva. Ah, e venha ao meu jantar. Foi muito rápido. Eu acho que não ficou muito bem cozido. Ah, eu estou entediado. Preciso me distrair. Talvez um pouco de diversão para acompanhar estes amendoins. Me mandem uma dançarina. Olá! Ah, essa dançaria é pesada. Aceita um amendoim, fofinha. Não, obrigada. Quando eu estou dançando, eu não acer... Hein? Amendoim? Você falou amendoim? O melhor de mim é... Amendoim? Meu Deus, eu não posso resistir. Eu não aguento. Não, eu não posso. Me taquem esses amendoim. Só existe um agente secreto, louco, assim por amendoim. Poxa, eu precisava disto. Adios, agente elefantástico. Agora eu sei por que dizem que quanto maior a árvore, mais bonita é a queda. Ai, eu não sei. Quem estará... É o Steve cansado, o cara que você está procurando. Pode sair de cima, madame. Ei, ele não é madame. É o agente elefantástico. Olá, Steve. Eu recebi ordens para salvar você. Mas primeiro terei de sair do meu disfarce. Ué, mudei para um outro. Alguma coisa saiu errada. Mas o que é isso? Saiu de verdade. Isto é tudo muito divertido. Mas vamos em frente com esta fuga. Certo. Eu tenho aqui uma unidade de fuga super disfarçada. Completa com arquivos, dinheiro para suborno e é sempre popular. Dinamite. Se isso queimar meu termo de lança super caro, eu que processo. Eu vou arrancar as garras com um pouco de dinamite. Tapaem os ouvidos. Uau, as vagas continuam em pé, mas as paredes se foram. Foi mais ou menos isso. Vamos lá. Espero que a imprensa não fique sabendo disso. Isso mesmo, Chef. Estive cansado de estar a salvo aqui comigo. É, a salvo. Falo com você depois. Tchauzinho. Tentando fazer uma fuga maluca, hein? Mas talvez vão deixar de ser bonzinhos. A revolta dos camponeses. Com licença, eu preciso pegar o avião para outro país. Adiós. Genial. Mais um tirano que dá no pé. É, dá no pé. E mais um final feliz graças ao elefantático. É, joinha. E mais um final feliz graças ao elefantático.